Continuamos desenvolvendo os nossos trabalhos da CPI, que tem por finalidade apurar o fidedigno investimento dos recursos públicos no Hospital de Caridade de Cano Sul. Tivemos na última semana e hoje ainda mais oitivas, em torno de 20 pessoas somente nos últimos cinco dias já foram ouvidas pela CPI. Ainda essa semana estaremos realizando diligências em outros municípios do Estado buscando depoentes e também documentações e estamos trabalhando incessantemente. Queremos aproveitar agora esse período de férias, do recesso do mês de janeiro para darmos o encaminhamento final para o nosso relatório final, já com os apontamentos, já com as sugestões e as solicitações de encaminhamentos a serem adotados pela Diretoria do Hospital. Lembrando sempre que a nossa CPI tem o papel de apurar e apontar possíveis irregularidades e caminhos a serem adotados. E este relatório final, que será votado pelo Plenário da Câmara, será encaminhado ao Ministério Público para que este decida pela instauração ou não de um inquérito civil para apurar todas as situações que forem apontadas pela nossa CPI. Estamos no caminho certo, estamos fazendo um trabalho muito correto, com muita dedicação de todos os vereadores membros dessa CPI, com o apoio incessante do nosso Presidente da Câmara, com toda a estrutura da Câmara à disposição. E esperamos, sim, trazer uma resposta positiva para a nossa comunidade e prestar um bom trabalho para que o cidadão que busca o atendimento no hospital, na hora da sua maior necessidade, seja bem atendido e tenha lá o amparo que necessita e que é a finalidade do aporte dos recursos, tanto do Estado, da União e do Município. O bem mistério final do nosso cidadão.